O antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos poderá ser ouvido pela Justiça Brasileira num processo onde o ex-presidente brasileiro Lula de Silva é acusado dos crimes de tráfico de influência em contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social no Brasil e da Odebrecht em Angola. A informação é do jornal O Globo, citado pela Voz da América. De acordo com o jornal, José Eduardo dos Santos poderá prestar depoimento nas investigações da Operação Lava Jato no Brasil a pedido da defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula de Silva. O Tribunal Brasileiro determinou que o antigo chefe de Estado de Angola possa responder a todas as questões por carta, sendo que também outros antigos ministros engloanos podem ser ouvidos sobre este caso. Os advogados da Lula da Silva pretendem provar que a relação entre Odebrecht e o governo angloano já existia quando Lula da Silva se tornou presidente do Brasil. É por aqui que começamos a análise com os nossos convidados. Muito boa noite, doutor Vicente Pinto de Andrade. Boa noite, doutor David. É por si que começa nesta noite. O presidente angloano, o ex-presidente José Eduardo dos Santos, pode então ser ouvido a pedido da defesa de Lula da Silva no Brasil. Como é que o direito internacional é manejado neste tipo de situações em que, portanto, o presidente de um país é ouvido num processo num outro país? Em princípio, o direito penal funciona como princípio da territorialidade. E, neste caso, é um facto que, eventualmente, terá ocorrido no Brasil e em Angola. Nos dois países, há aqui uma conexão territorial, Brasil e Angola. Em que qualidade do presidente José Eduardo dos Santos será chamado? Se forma qualidade de declarante ou de testemunha, ele poderá fazer, poderá fazer presidencialmente ou poderá fazer mediante resposta em carta. Quer dizer, há um conjunto de questionários que ele responde e remete para o tribunal. Está obrigado a responder? Essa é a questão que se coloca. A resposta básica não está obrigada a responder. É facultativa a resposta. É facultativa porquê? Porque é uma testemunha angolana, a não ser que seja determinante na decisão. Sendo determinante, há uma carta que se pede às autoridades angolanas, no caso, se estivesse em Angola, para que fossem as autoridades angolanas a ouvi-lo. Estando em Espanha, ele pode ser chamado a depor pela procuradoria ou pelo tribunal espanhol, dependem que faça se encontra o processo, mas aí funciona o princípio da autonomia da vontade do declarante ou da testemunha. Não é obrigado a fazer, mas todo cidadão é obrigado a cooperar com a justiça. E aí José Eduardo Santos poderia ser chamado a cooperar com a justiça. Não sendo o reu, não sendo o reu, aqui não há muita proteção. Ele faz-se o que dizer. Se fosse o reu, aí sim, iremos ver se as suas imunidades, que ainda tem, permitiriam ou não que ele respondesse criminalmente. Mas pode haver aqui a envolvência da justiça angolana também neste processo? Se os factos têm conexão com Angola, os factos tivessem conexão com Angola, as autoridades angolanas poderiam auxiliar na investigação... Ou por um aqui no nosso país, ou opera no nosso país, não é? Sim, temos que ver os factos. E não podemos nos esquecer que se levanta a questão quando José Eduardo Santos era Presidente da República. Aí, mais uma razão para que ele só responda se pretender responder. Não é obrigado a responder. Não tem nenhuma obrigação de responder. Muito obrigado então, Dr. David Mendes. Dr. Vicente Pinto de Andrade, em princípio, nada há a esconder em termos daquilo que é a operacionalização da empresa ou da Breste durante todos os processos de reconstrução nacional do nosso país? Eu tenho a impressão que o Presidente José Eduardo Santos terá toda a vantagem... Como é de Presidente? Presidente. Nunca se deixa de se chamar Presidente. É sempre Presidente. É Presidente. É sempre Presidente. Tem toda vontade, não digo vontade, mas interesse, tem todo o interesse, é a palavra mais adequada, em esclarecer aquilo que eventualmente esteja relacionado com a sua figura, com a sua personalidade e com o seu mandato como angolano. Portanto, eu acho que... não sei qual vai ser a atitude do Presidente José Eduardo Santos, mas acho que seria bom que participasse para esclarecer eventuais dúvidas que haja no que toca ao problema que foi levantado. Doutor David Mendes, em princípio, porque Angola, de um ou de outro modo, está envolvida, há a figura do ex-Presidente da República, a Odebrecht, que opera ainda no nosso país, há muitos anos, a partir deste processo pode ter outros contornos? Pode. Quais, por exemplo? A Odebrecht é uma das empresas que esteve envolvida em grandes negócios em Angola. E há alguns depoimentos de pessoas, não é, em processos que nós estamos vindo acompanhar no Brasil, que demonstram que a Odebrecht esteve ligada a processos de corrupção. E nessa luta contra a corrupção do Presidente José Eduardo Santos, João Lourenço, do Presidente João Lourenço, que nós estamos... estou aqui a destacar, Presidente da República, uma vez mais, e não do MPLA, todos nós temos interesse que isso se esclareça. Porque é preciso que esses fatos se esclareçam, porque a Odebrecht em Angola teve contratos de milhões e milhões de dólares. as maiores obras estiveram na mão da Odebrecht. Quero dizer que, se em momento algum tenha ocorrido atos de corrupção em Angola, tem interesse em Angola. Pode ter havido pagamentos que não deveriam ter sido pagos, dívidas com o Brasil que não deveriam, afinal, ser contraídas, sei lá, a um conjunto de coisas que podem ser esclarecidas nesse processo. Eu creio que Angola ganha muito mais, independentemente da participação direta do ex-Presidente em responder ou não responder à petição, Angola acompanhar milimetricamente este processo. porque temos interesse em que tudo o que ocorrer naquele processo, nós, em Angola, possamos usar na luta contra a corrupção. E a Odebrecht tem muito o que se diga sobre corrupção em Angola. Doutor Vicente Pinto de Andrade, concorda com esta visão do David Mendes? Bem, no Brasil, a Odebrecht realmente, ultimamente, tem estado o seu nome associado a casos de corrupção. E aqui em Angola, terá a Odebrecht também estado ligada a processos de corrupção? Não sei, só a investigação por parte dos órgãos de justiça é que poderão chegar ou não a esta conclusão. Mas o que é certo é que a Odebrecht teve muitos anos aqui, negócios altamente segurudos, e também do ponto de vista político, no Brasil, a Odebrecht sempre teve muito articulada com o poder político. Portanto, é natural que existam zonas sombrias que, eventualmente, tenham de ser esclarecidas para as pessoas que exerceram esta boa função, o Presidente Lula e o Presidente Eduardo Santos. Obrigado. Essa aqui é uma questão muito simples. É só nos questionarmos, se Angola era um grande mercado, porquê que a Odebrecht saiu da Angola? Isso demonstra imediatamente que alguma coisa não estava por aí muito bem explicada. Quer dizer que há uma área cinzenta que é preciso que se esclareça. Mas pode não haver, digamos, indícios de corrupção... Sim, mas a pergunta é simples. Angola é um país que precisa de estradas. Pois. Porquê que a Odebrecht se foi embora? O mercado, por exemplo, terá levado a Odebrecht a outros lugares mais atrativos? Por exemplo, pode ser também? É uma probabilidade que levanta, não é? Levanta algumas dúvidas. Porque Angola é um cenário de negócio. Quem não quer vir fazer negócio em Angola? Isso demonstra que a Odebrecht era uma empresa que estava por aqui, mas protegida por um grupo de indivíduos que faziam negócios com a Odebrecht e retiravam daí também dividendos. E aí que eu digo, é importante, é importante que a Procuradoria-Geral da República acompanhe milimetricamente este processo para que tenha também reflexo em Angola. Os negócios feitos em Angola. Pois. Avançamos então agora para outro tema que marcou a atualidade. O empresário anduano Carlos São Vicente começou a ser ouvido esta semana depois de ter sido constituído arruído. O empresário é acusado dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e tráfico de influência. A audição a Carlos São Vicente surge na sequência de notícias que dão conta do bloqueio de 900 milhões de dólares que o empresário tentava transferir para as Bermudas. O empresário anduano Carlos São Vicente começou a ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República depois de ter sido constituído arruído na passada quarta-feira por suspeita dos crimes de peculato e branqueamento de capitais, entre outros. A audição durou cerca de três horas e fontes ligadas ao processo dão conta de que o mesmo vai arrolar altas figuras ligadas a Sonangol nos próximos dias. Deste modo, Carlos Manuel de São Vicente está constituído arruído sob termo de identidade e residência. Em causa está o congelamento pela justiça suíça de uma conta bancária de Carlos São Vicente com cerca de 900 milhões de dólares por suspeita de lavagem de dinheiro. E corrija aqui a transferência esta...